Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Olha, tem o caso daquele homem com problemas psiquiátricos. Ele morreu atropelado depois de fugir de um posto de saúde aqui em Campinas. Eu perguntei ontem aqui à Prefeitura de Campinas, como é que alguém pode sair de uma unidade de saúde sem ninguém identificar, sem ninguém registrar, sem ninguém acompanhar, hein? Ah, faça-me o favor, viu? A família pede justiça e está culpando os funcionários do pronto-socorro da Vila Padre Anchieta pela fuga. Talvez também os funcionários nem estrutura tivessem para fazer esse controle, viu? Agora, eu fico muito preocupado, porque nós já vimos isso em outras ocasiões. Você imagina, tem alguém internado lá, vítima de uma violência, uma mulher que apanhava do marido e que denunciou o marido, mas está internada num lugar desse. O cara entra, mata e ninguém vê! Entra, mata e ninguém vê! Ah! Deixa eu ver a reportagem. Vem comigo aqui, ó. Olho na notícia! Até foi bem explicado, não foi a primeira vez que ele foi internado nesse hospital, você entendeu? E eles nem ligou, ou seja, até trataram ele como se fosse um animal pior, eu acho que até pior. A revolta é de um homem que viu o irmão ser praticamente esquecido por médicos de Campinas. Internado depois de ter um surto, Flávio Nogueira, paciente psiquiátrico, saiu pela mesma porta que entrou, sem que nenhum funcionário o impedisse. Depois de fugir do pronto-socorro da Vila Padre Anchieta, onde estava sob cuidados médicos, Flávio foi atropelado na rodovia Anhanguera por um carro. Era 11h30 da noite e a família só foi saber do que aconteceu no dia seguinte, quando foi visitá-lo. Ela falou assim, pode ir embora, qualquer coisa não se liga pra você. Deixei quatro números de telefone, meu e dos meus amigos ficamos juntos, né? Pra que ela pudesse vir ligar pra gente buscar ele. A família conseguiu cópia do prontuário, onde foram anotados todos os telefones. Ninguém entende por que nenhum funcionário ligou para avisar da fuga de Flávio. Se vocês avisassem pra nós quatro telefones no prontuário médico, avisassem a polícia aqui do lado, que ele estava saindo do hospital, avisassem, pelo menos evitavam que aconteceu o que aconteceu com ele, né? Porque ele não merecia. Olha, infelizmente, infelizmente, me parece que não vai ser o único caso nesse sentido, né? O que acontece é que a impressão que a gente tem, né? É que não há controle nenhum nessas unidades de saúde. Eu volto a insistir aqui. Olha o risco que alguém que está marcado pra morrer, alguém que tem algum problema, né, com a justiça, fez alguma denúncia, que eventualmente está internado, né, vítima de alguma vingança, corre com alguém que pode entrar no hospital, matar e sair pela porta da frente sem ninguém ver nada. Sem ninguém ver nada. Imagina se uma criança não pode ser raptada numa situação como essa, sem que ninguém ver nada. Hein? É! Tem que preocupar mesmo, preocupar mesmo. Ontem a prefeitura mandou aquela resposta padrão, não é isso, Vinícius? Que vai investigar o caso, abriu, tal, vai apurar, por que a família não foi comunicada. Só que além da própria prefeitura, a polícia vai ser responsável por essa investigação e nós temos que confiar e acreditar nesse trabalho de investigação da polícia. Olha, vem comigo, tem também o caso daquele homem que matou a esposa facadas lá em Sumarana. Nós vamos atualizar o caso pra você, porque o sujeito continua foragido, né? Se a gente ver, inclusive, imagem desse camarada, tem que mostrar pra ele tentar ser identificado, ver se a polícia consegue prender esse cara em flagrante, né? Apesar que ontem a gente mostrou aqui que o cara pode até confessar, mas vai pra rua. A mulher confessou que matou o marido e tá na rua. Tem que ver que esse aí tá esperando também passar o tempo previsto na lei pra se beneficiar da legislação. É, pelo jeito é isso. A delegada responsável pelas investigações já ouviu testemunhas e relatou o caso hoje à justiça. Deixa eu ver a reportagem da Lícia Manjavá, que tá aqui, ó. Olho na notícia! Era uma pessoa assim, se você olhasse, você via que não era aquela pessoa totalmente confiante. Um homem capaz de se aproveitar da fragilidade da mulher para matá-la. Juntos há cerca de um ano, Noêmia Pereira de Souza vivia nesta casa com o namorado Antônio, no Jardim Paraíso 2, em Sumaré. Desde quando se conheceu, o casal já resolveu morar junto. Mas os filhos da Noêmia nunca gostaram de Antônio. A gente ficava sempre ali no cantinho da gente, mas a gente tava sempre procurando tal olhar, somente o meu irmão mais velho, que tava sempre aí. Sempre evitando as brigas. Sempre que podia, Wanderson ficava em casa junto da mãe. Ele parecia sentir o que estava por vir. Sempre ele andava com faca aí pra rua, sempre andava com faca na cintura, quando ele bebia ainda, sempre andava com faca. Mas sempre falava pra minha mãe que não dava certo. Desconfiados da atitude suspeita de Antônio, os parentes descobriram que ele já tinha passagens pela polícia. Foi então que começou a preocupação. Até onde eu sei, parece que ele já tem passagem, tentou de homicídio, já tinha tentado esfaquear o irmão dele. Pouco tempo depois, o pior aconteceu. Em uma das saídas do filho, Antônio não deu chances para a Noêmia escapar. Depois de mais uma briga, pegou uma faca e a matou com golpes no pescoço. Eu sei que você está me vendo em algum lugar aí, Antônio. Você pode ter certeza que Deus tarda, mas não falha. Deus vai te buscar em qualquer lugar que você estiver. O que faz aqui é que se paga. Não é uma ameaça. É uma constatação de que, aos olhos de Deus, tudo é possível. E esse camarada aí pode fugir da justiça dos homens, pode fugir da nossa lei constituída, mas da justiça de Deus ele não vai escapar, não. A justiça de Deus não falha. Não falha. Deus acima de tudo. Deus acima de tudo. Aliás, mostra que tem a cara dele aí, ô Ney. Vamos ver se tem a cara dele nesse copião aí, porque tem que... Ah, não tem foto dele ainda? Deus do céu. A polícia deve divulgar foto dos suspeitos nos próximos dias, nas próximas horas. Então tem que meter a imagem desse camarada aí, desse sujeito, para ver se ele aparece. Tem que aparecer esse camarada aí, hein. Se você tiver informações, denuncie. Pode ligar no 3236 3040, que é o Disque Denúncia aqui de Campinas. Pode ligar também no 181 da Polícia Civil para todo o Estado de São Paulo. 3236 3040 é o Disque Denúncia. O 181 para todo o Estado de São Paulo é o Disque Denúncia para você que tem informações a respeito desse caso. E olha, esse tipo de caso aí só vai ter solução quando a gente tiver legislação que efetivamente puna esses caras. Que possa fazer com que esses caras apodreçam na cadeia. Agora, nesse caso aí, pode até premeditar o crime. Passou o flagrante e não vai preso. Não vai preso. Não foi o que aconteceu com a mulher ontem, que nós mostramos aqui? Hein? Tem o caso daquela mulher que matou o marido. Aí ela esperou o tempo do flagrante, que é um rito da nossa justiça. Acho que são cinco dias. Me corrijam se eu estiver enganado. Aí você espera lá esse período. Quanto? Três dias ou cinco dias? Se eu não me engano, são cinco dias. O Vinícius está me dizendo três. Enfim, você espera esse período. Aí não dá mais flagrante. Você vai e conta para o delegado. E depois de contar para o delegado o que você fez, você responde em liberdade. Pode matar, roubar, sequestrar e fazer o diabo. E a culpa não é do delegado. A culpa não é de ninguém. A culpa é da lei. Que os nossos deputados votam e que a gente bate palma. Porque se a gente não faz nada, a gente permite que esses caras nos representem. E a gente continua passando a mão. A sociedade amparada pela lei passando a mão na cabeça de bandidos. E olha, não é de hoje que você acompanha aqui nos nossos noticiários os problemas que a população enfrenta com os buracos na região de Campinas. Ô, Stephanie, tenta colocar já o site para a gente no ar, se for possível. Porque, não, o outro site, o site dos buracos. Porque essa é uma campanha que o Brasil, a gente, abraça. Ah, abraça mesmo, viu? É um portal que vai eleger o pior buraco de Campinas. O pior buraco de Campinas. E olha, usuários de uma rede social resolveram protestar de uma forma diferente. Criaram essa página, cidadereclama.com.br para reunir fotos e mensagem dos cidadãos que cobram melhorias da prefeitura. Eles vão fazer um concurso do pior buraco da cidade. Tem algum buraco aí na sua rua, na sua cidade? Aliás, no seu bairro que merece destaque? Tira uma fotografia, manda para eles. Manda com cópia aqui para a gente também. Manda com cópia aqui para a gente também. Porque a gente gosta de cobrar o poder público a respeito disso. E eu estou perguntando hoje para os telespectadores. Você acha que tudo tem que parar em site, tem que parar na televisão para resolver? Não era mais fácil a gente estar falando de outras coisas construtivas que não puxando a orelha dos nossos... São meus, seus funcionários. São eleitos pelo povo e pagam com o dinheiro do povo. Você acha que a gente tinha que estar aqui com a orelha de administrador público que não faz mais do que obrigação? E, aliás, quando assume essa responsabilidade, deveria levar até o final em fazer coisas à população ou não? A gente tinha que perder tempo para fazer isso? Só num país como o nosso, em que o cara só se elege para ganhar dinheiro. Só se elege para ganhar dinheiro. Deixa eu ver a reportagem. É concurso do pior buraco de Campinas. Anota tudo direitinho. Dá uma olhada. A reportagem é da Carla Ramil e está aqui. Olho na notícia. Basta andar pelas ruas de Campinas para logo encontrar com um buraco. Alguns são tão grandes que podem ser chamados de cratera. Eles causam muitos transtornos, atrapalham o trânsito, dificultam a travessia de pedestres e, às vezes, provocam acidentes. Quem convive de perto com os incômodos reclama. Ah, eu vou trocar o carro por uma carreta para ver se ajuda a passar no buraco ali. Porque todo mundo vai parando, vai freando para parar o carro e vai gerando um trânsito enorme. Pedra voando dentro da minha casa. Não só por acertar carro, nada. E se acertar uma pessoa na rua, quem responde? Cansado de tanto ouvir reclamações de amigos e familiares quanto aos indesejados buracos espalhados pelo município, o designer Cristóvão Grazina resolveu criar uma página na internet chamada de Festival do Buraco. A gente fica indignado, né? Afinal, a gente paga impostos muito caros e aí, de repente, se vítima de alguma fatalidade por causa de uma falha, uma cratera. Então, foi por isso que a gente pegou e falou, não, vamos reivindicar esse problema, a resolução desse problema de alguma forma. E foi assim, então, criando a página Festival do Buraco no Facebook. A ideia deu tão certo que despertou o interesse do programador Eric Nishimura. Ele é diretor de uma agência digital e, para ampliar o conceito, desenvolveu um site para abrigar as informações compartilhadas pelos internautas. O Eric, agora meu amigo, a gente acaba trabalhando junto nesse projeto, viu a página no Face e falou, poxa, eu posso ajudar esses caras. E a gente acabou somando e virou um time. A gente sempre quis desenvolver um projeto que pudesse auxiliar a sociedade nisso. Quando nós encontramos o Festival do Buraco de Campinas, que é uma página no Facebook, que trata disso com humor e de uma forma descontraída, a gente falou, poxa, vamos tentar unir forças para que o projeto, você tenha um site, em que um site você possa reclamar e compartilhar isso nas redes sociais. Nasceu então o projeto Cidade Reclama. Um time foi chamado para construir o site e colocá-lo para funcionar. O objetivo era promover a cidadania e divulgar as insatisfações do povo campineiro. E a gente sabe que os meios de você fazer uma reclamação, eles são muito complicados, burocráticos. Então a gente encontrou no site uma maneira de que as reclamações ganhem força. Então você faz uma reclamação, você pode divulgar isso, compartilhar isso nas suas redes e a reclamação ganhar força. Então essa é a ideia, que hoje ninguém sabe que você reclamou. Você tem um buraco, você faz uma reclamação na ouvidoria da prefeitura, mas ninguém sabe que você reclamou. A ideia do projeto é que todos saibam e possam te apoiar nessa reclamação. Os dois que antes da parceria nem se conheciam ficaram amigos e hoje estão surpresos com o sucesso do site. A gente ficou surpreso mesmo quando esse movimento que iniciou-se aqui na região começou a... Nossa, tem denúncias na Bahia, tem pessoas que mandam problemas de Goiás, Mato Grosso. Então a gente fica bem contente com isso e a gente vê que essa conscientização, né, ela vai estar tomando... Está cada vez mais ampla, né, está tomando conta das redes sociais, alcançando pessoas por todo o país. E isso é muito gratificante para a gente. Olha, eu estou esperando aqui o tablet, né, que é esse negócio que o Alexandre inventou aqui, o Marcão também, para a gente trazer a participação dos nossos telespectadores. O pessoal foi dar uma ajeitadinha no tablet lá, porque o tablet não estava conectando a internet, não tinha como eu fazer. Apesar que esse negócio de internet no Brasil é terrível, né. Você paga um dinheirão, paga caro pra caramba para ter acesso à internet, nesse caso desses tablets aí, é internet móvel, né. Você coloca um chip de uma operadora de telefonia, mas tem dia que não funciona, tem dia que não tem jeito. É um negócio terrível. Daqui a pouquinho, o nosso departamento de tecnologia da informação, eu falei bonito agora, hein. Tecnologia da informação, TI aqui da Band, vai trazer o tablet para a gente trazer a participação dos nossos telespectadores. Fala para ele que é só trocar o chip lá que dá certo, viu, Ney? É só trocar o chip lá que dá certo. O negócio é o seguinte, vocês acham que tudo tinha que parar na internet? Tudo tinha que parar na televisão? Você acha que o camarada tinha que criar uma página como essa aí, ou ter que mostrar aqui na televisão para resolver o problema? É claro que não. A gente podia estar tratando de outros assuntos, né, muito mais interessantes à nossa sociedade, como o desenvolvimento da cultura, da educação, da paz, da responsabilidade. Não, a gente tem que ficar cobrando o que é obrigação do gestor público, o que é obrigação daqueles que nos representam. Ah, por isso que eu falo, a sociedade tem que cobrar o seu político. Você lembra em qual foi o prefeito que você votou, em qual vereador você votou nas últimas eleições? Você votou nesse prefeito, no outro prefeito, como é que é? Liga para o cara, manda e-mail para o cara, bate na porta da casa desse camarada e fala Meu, não está bom não, não estou satisfeito. Não estou satisfeito. Nós é que temos que mandar nesses caras. Nós é que pagamos a conta. A gente é que paga o salário desses camaradas aí, ó. E olha, o sucesso dessa página é tão grande, né, que não houve outra alternativa a não ser lançar o concurso na internet para eleger o pior buraco da cidade. Deixa eu ver mais uma reportagem da Carla Ramil aqui, ó. Olho na notícia. O site Cidade Reclama tem recebido a cada dia muitas postagens da população campineira. Por meio de uma ferramenta do Google Maps, os internautas conseguem informar onde estão os buracos identificados por eles e que tem causado transtornos. Aqui dá para perceber como isso funciona na prática. O morador procura no mapa a rua da casa onde mora ou então o local onde está a cratera. Depois disso, marca o lugar e consegue publicar fotos ou vídeos do problema. Todo o material pode ser compartilhado nas redes sociais e por vários usuários. É o caso de moradores do Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, na região do bairro Taquarau. O buraco está na rua Maestro Elias Lobo e toma conta de toda a extensão da via pública. Foi uma reclamação recente, postada nessa semana e que ainda não teve solução. Tem também esta outra reivindicação do Jardim Florence. Olha só o tamanho da cratera. Ela é profunda e para evitar acidentes, os moradores tiveram que jogar entulhos no buraco. O site conseguiu despertar a atenção das autoridades municipais e depois de três meses o problema foi resolvido. Esse buraco do Jardim Florence, olha, foi a conquista símbolo para a gente, porque foi um dos primeiros apontamentos e era um caso muito grave. Era um buraco que tomava conta praticamente de uma rua inteira que tinha um intenso tráfego de caminhões, inclusive. Então a gente acabou até criando um laço de amizade com o pessoal desse bairro. A página na internet não tem fins lucrativos e os idealizadores do projeto comemoram as conquistas dos moradores. Eles se sentem com um dever cumprido. Quando resolve, é aí sim que a gente sente que a gente está conseguindo cumprir com os nossos objetivos. O projeto já ultrapassou fronteiras e ganhou outros estados. Tem denúncias na Bahia, tem pessoas que mandam problemas de Goiás, Mato Grosso, enfim, dentro do Distrito Federal. Para incentivar a participação dos internautas, Cristóvão e Eric lançaram o concurso do Buraco Rei. O objetivo é encontrar o pior buraco da cidade de Campinas. Olha, a ideia do concurso Buraco Rei, ela surgiu em parceria com o pessoal do Festival do Buraco. Então a gente sabe da quantidade de buracos, estamos em ano de eleição e a gente tentou encontrar uma maneira divertida de identificar esses buracos e fortalecer ainda mais o número de reclamações no site para que isso tenha visibilidade e força. Todos os moradores podem participar. Basta entrar no site www.cidadereclama.com.br e cadastrar uma foto ou vídeo do Buraco. As imagens devem ser enviadas até o dia 14 de julho, dia do aniversário de Campinas. As cinco melhores publicidades vão para uma votação. Serão selecionados por nossa equipe os mais criativos e serão consagrados o Buraco Rei. E eles ganharão o certificado de cidadão atuante na cidade de Campinas. Sensacional! Tem que bater palma de novo. Bate palma aí, Marcão. Bate palma, Alexandre. Iniciativa espetacular, desenvolve o senso de cidadania. Mas eu, sinceramente, acho que a gente podia estar gastando energia. Estou me incluindo nessa, viu, gente? Estou me incluindo nessa. Eu podia estar gastando minha energia aqui, a energia do Marcão, do Alexandre, do Ney, de todo mundo que participa aqui, do Vinícius, do Leandro, da Stephanie, quem mais está aí? Do Jorge, do Foguinho, de toda a equipe do Cláudio, lá do Departamento de Tecnologia da Informação. A gente podia estar gastando energia para poder falar de outras coisas. Mas não, a gente tem que ficar cobrando o camarada a fazer aquilo que é a maior obrigação dele, que é cumprir com a promessa no momento em que ele assume a responsabilidade de ser o gestor público. Qual que é o site mesmo, Vinícius? www.cidadereclama.com.br Pode acessar lá o Bruno e o Kleber Casablanca, que são os nossos editores aqui. Podem fazer um copião de buraco aí e mandar lá para o pessoal em nome dos telespectadores do Brasil. Gente, porque tem um monte de buraco também, que a gente já mostrou. Tem um rápido intervalo comercial, é isso? Rapidinho no intervalo comercial, a gente volta já. Você não sai daí, é rapidinho mesmo, hein? Eu já estou de volta. Até já.